No vídeo de hoje a gente vai ver palavrinhas e sons, muito usadas pelos franceses, mas que podem causar dúvidas se você está aprendendo francês. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Meu nome é Priscila, nesse canal eu ensino francês de um jeito mais divertido, então já se inscreve se você quer aprender francês, porque toda semana eu gravo um vídeo novo. A gente chama essas palavrinhas ou esses sons de tics de langage ou até mesmo de interjeições. São palavrinhas que são invariáveis e segundo a entonação ou contexto da frase, ela pode mudar de sentido. Então bora ver quais são essas palavrinhas muito usadas pelos franceses. C'est parti! A primeira palavrinha que a gente vai ver hoje, na verdade é uma expressão idiomática, que é a expressão du coup. A expressãozinha du coup é usada no meio da frase e se você tirar a expressãozinha, a frase não muda de sentido, mas é uma expressãozinha que eles usam muito e que se você está aprendendo francês pode ficar com dúvida, tipo, nossa, o que esse negócio significa? A gente pode traduzir du coup para então, então ela serve para isso, para você mostrar uma consequência na sua frase. Du coup pode ser substituído por et alors ou também por donc, que é então. Vamos usar o exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, hoje aqui em São Paulo está frio. Eu posso pensar, ah, il fait froid, nossa, está frio. Du coup, je reste à la maison. Então, vou ficar em casa. É tipo assim, então. Mas, por exemplo, eu poderia falar, ah, il fait froid, je reste à la maison. Sem o du coup, que a frase fica com o mesmo sentido. Agora eu vou dar um exemplinho desse du coup no começo da frase. Por exemplo, a gente sabe que a pessoa fez uma entrevista de emprego, aí eu chego e falo para ela, du coup, ça s'est bien passé, ton entretien? Tipo, então, foi boa a sua entrevista? Aqui eu poderia simplesmente ter perguntado direto, foi boa a sua entrevista? Sem o du coup. Então, ton entretien s'est bien passé? Simplesmente assim, sem o du coup. Agora, pensando aqui, a gente poderia também traduzir em português esse du coup por e aí. Então, além do então, seria um e aí. A outra palavrinha que a gente vai ver hoje é a palavrinha buff. Essa palavrinha, eles reclamam ou fazem uma cara meio assim, de desinteresse, e falam buff. Buff quer dizer simplesmente mais ou menos. Então, ou a gente fala plus ou moins, mais ou menos, ou a gente fala buff. Tipo, ah, você gostou daquele filme? Tu as aimé no filme? Ah, buff. Sabe? Ah, mais ou menos. E se você aprendeu que mais ou menos é comme si, comme ça, pode esquecer, porque ninguém na França fala comme si, comme ça. Ninguém na França, eu falo da França porque eu sei como as pessoas lá falam, mas eu não sei se os francófonos falam. Talvez no Canadá falem? Não sei. Mas na França não é nada comum. E agora eu vou dar mais um exemplo só pra ficar mais claro. Então, se eu perguntar, ah, tudo bem hoje? Ça va aujourd'hui? Hum, buff. Então, movimento da mão, o da zépole, né, dos... como chama isso em português mesmo? Do ombro. E aí a cara, assim, de desinteresse. Hum, buff. A expressão seguinte é a palavrinha voilà. Essa palavra a gente usa normalmente quando a gente não sabe como concluir a frase ou quando a gente tá mal à lese. Então, quando a gente não tá se sentindo à vontade. Além de concluir a frase com voilà, a gente também pode começar com voilà. Então, por exemplo, se alguém me pergunta pra me apresentar e eu tô um pouco envergonhada, eu falo, ah, voilà, je m'appelle Priscila, j'ai 30 ans, assim, um pouco encabulada. Ou, se você quer concluir rápido a frase, você fala, ah, je m'appelle Priscila, j'ai 30 ans, j'habito au Brasile, voilà. Tipo, ah, pronto. E também eu posso juntar a palavra quoi com voilà. Aí vai ficar voilà quoi. Tipo, ah, je m'appelle Priscila, j'ai 30 ans, j'habito au Brasile, j'ai si prof de français, voilà quoi. Tem o mesmo sentido que só voilà, mas às vezes essas duas palavrinhas estão juntas. A próxima palavra ou até som que a gente vai ver é o som 1. Em português a gente fala em, em francês é bem nasal, un. O som 1 pode ter dois sentidos. O primeiro sentido é pra exprimir a incompreensão. Por exemplo, un, qu'est-ce que tu racontes? Tipo, que? O que você tá falando? E o segundo sentido desse sonzinho 1 é pra verificar se o interlocutor entendeu bem o que a gente falou. Então, normalmente a gente põe no final da frase. Por exemplo, você entendeu bem o que eu falei, né? Seria esse né. Então fica, tu as bien compris ce que j'ai dit, hein? Agora a gente vai ver como os franceses fazem pra tornar a frase mais simpática. Pra tornar a frase mais simpática, eles colocam a palavra petit. Petit quer dizer pequeno e o contrário de petit é grand. Mas nessas frases, quando eles colocam a palavrinha petit, não quer dizer que é pequeno. Por exemplo, eu quero chamar uma amiga pra jantar e eu posso falar assim pra ela. Aqui é um convite e é um convite mais simpático porque eu pus a palavrinha petit. Então é só um jeito de deixar a frase simpática, não que tenha o sentido de pequeno. E agora vamos ver um outro som que é o som E. A gente faz bem um bico e fala E. Mas como a gente tá com esse bico, vai sair esse som. Os franceses usam bastante esse somzinho pra mostrar que eles estão pensando. Então se você pergunta alguma coisa, eles ficam E. Às vezes eles falam também B. Assim. Bem demoradinho. E. Tá vendo? Tem mais de um segundo. B. Também. Por exemplo, se alguém me perguntar. Tu veux de McDonald's? Você quer McDonald's? Eu posso responder pensando um pouco. Pritou de pat. Tipo. Na verdade, quero macarrão. Ou se não. O que você quer ganhar de Natal? Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Eu posso pensar um pouco e falar Eu... Eu que je n'ai dê. Tipo. Nem ideia. Agora a próxima palavrinha que a gente vai ver é a palavrinha bom. Bom pode ter vários sentidos dependendo da entonação que você der pra essa palavra. Pode mostrar impaciência. Então, por exemplo. Bom. Allez. Vas-y. Tipo. Bom. Vai rápido. Anda logo. Aí eu tô meio irritada. Usei esse bom. Se eu usar a palavrinha bom junto com a palavrinha a antes, então a bom vai expressar surpresa. Por exemplo. Je décide faire le tour du monde. Eu decidi dar a volta ao mundo. A pessoa que me ouviu falando isso pode ter ficado surpresa e ter falado a bom. Sério. Esse a bom com essa entonação mostra a surpresa. E agora a última palavrinha ou som que a gente vai ver é o sonzinho bá. Bá pode ter vários sentidos dependendo da entonação e dependendo do contexto da frase. O primeiro sentido de bá é pra expressar uma hesitação. E esse bá tem que ser um pouquinho mais longo. Então, por exemplo. O segundo sentido pra esse bá é pra expressar alguma coisa óbvia. Então, por exemplo. Então aqui eu falei uma coisa que era óbvia, que eu já tinha dito mil vezes. E eu usei o bá no começo pra mostrar isso. Pra mostrar essa obviedade. E agora vamos ao último som que a gente vai ver hoje. Que é o som da bufada. Que é o som... Bem francês. Então esse pfff a gente usa pra mostrar que tá irritado. Pra mostrar que tá cansado. Ou pra mostrar também um pouco de indiferença. Por exemplo. Pra você mostrar que tá irritado e que não aguenta mais. A gente pode usar esse sonzinho e depois falar eu não aguento mais. Então ficaria assim. Pfff. Je ne mar. Tipo, ai, não aguento mais. O importante aqui é fazer aquela cara de quem comeu e não gostou. E fazer esse barulhinho com a boca. Que você vai mostrar bem o que você achou. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like pra mim. E também de comentar alguma coisa se vocês assistiram esse vídeo até agora. Gros bisous. On se voit la semaine prochaine. A gente se vê semana que vem. E aí E aí E aí E aí